Baby Cap! Oi, Tristopinho! Fala aí, amigo! Vamos competir lá no meu pai pra ver quem consegue fazer a fase mais rápido! Ai, amigo, não sei não, mas olha só! Oi! Acho que você é o que vou ganhar, né? Por quê? Eu sou o melhor! É claro que não! Porque eu já faço isso desde os três ônibus e eu tenho cinco! Nossa, você tá muito bebê! Por isso você usa a fralda e eu não! Ai, seu sato! Tá, então bora lá! Vamos dizer assim, se os dois vencerem a gente vai fazer a melhor partida pra ver quem fez em menos tempo, combinado? Combinado! Então você pode ir primeiro, já que você é mais bebê! Tá bom! Eu vou lá, Tristopinho! Pai, eu vou pra fase, tá bom? Vai lá, meu filho! Mostra que você é o meu filho e vai ser o melhor! Eu sempre vou ser o seu filho! Ah, não! Eu nunca consegui esse! Ih, eu acho que você não vai conseguir passar de fase, Tristopinho! Esse é tão difícil! Já sei, então! Se eu não conseguir, quem ir mais longe vence! Boa! Então, ó, você já tá no sofá... Agora você tá indo pra cadeira! Não, eu não consegui ir pra cadeira! Essa não! Cuidado! Você só tem cinco vidas agora! Tristopinho ali, a juvasquinha! Você tá achando difícil? Não! Eu tô achando gaça! Tá sendo mesmo muito engraçado! Você é super desastrado, baby! Ai, eu caí de novo! Uh! Tristopinho! Vai devagar! Onde que eu fui foi o sofá! O sofá, é verdade! Eu acho que o baby cap vai melhor que você! Uou! Você conseguiu, Tristopinho! Agora você tem que pular numa cadeira... Eu acho que vem aqui no queijo... E depois? Na cadeira pra daí ir lá na fechadura! Sério? Vai no queijo... Tem que ir na fechadura! Tem que ir na fechadura, né? Eu não consigo! E da fechadura vai pra onde? E daí? Eu não sei! Oh, não posso responder que eu... Eu não presenciou o fato que eu cheguei na hora! Pepe, dá uma dica! Naquela plateleira, daí você vai subir ali... Ah, entendi! Lá na somada, Alessina! Oh, difícil! Vai lá, então! Difícil, difícil! Eu vou cair! Tem que ir pra fechadura do lado de dentro? Pepe, pula de ali! Essa não! Você só tem duas chances! Tem que ir por fora e depois... Você tem que dar a volta pra ir por dentro! Como? Eu caí! Ih, você tá na última chance! E depois... Ah, não! Ele vai me zoar até o... Não sei o quê! Ele vai contar... Ah! Você morreu! Não! Mas eu fui até o que? Agora é hora do Baby Cup! Isso! Chegou a minha hora! Eu vou mostrar pro Tristopinho quem é o melhor! Você não vai vencer, Baby Cup! Eu vou sim! Olha só! Eu sou muito bom nessa fase da eletricidade! Pois é muito ruim! Eu fui até o queijo! Duvido você ir até a fechadura! Olha só! Eu já consegui passar do queijo! Não pode! Não! Eu fui pra fechadura e agora? Não! Ai, meu Deus! Que difícil! Não vou falar! Ai, tá bom! Tem que ir pro outro lado! Uau! Eu sou demais! Eu consegui! Ai, eu sou o filho do Tristopio! Mas eu não consegui! Mas tudo bem, Baby! Você é muito pequenininho! Lavanca! Tem uma alavanca aqui! Vou eu ganhar! Ah! Parabéns, Carla! Ah, Carla! Você é muito bom! Eu venci! Eu falei pra você! Mas olha só! Não desiste, não! Você ainda tem que treinar muito! Eu sei! Porque eu sou maior que você! É verdade! Tem essa desvantagem também! Então, galera! Se vocês gostarem do desafio, já deixa o like! Se inscreve! E ativa o sininho das notificações! É isso aí! Um beijo da Mami! E um beijo da Aninha! Tchau, tchau! 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 Mua!